O Halloween chegou e hoje a gente separou os 10 melhores mods de Halloween aí, de terror, os mods mais sinistros para o Minecraft. Então ó, já curte o vídeo, já compartilha e já bora, bora logo, cara. A gente tá aqui em primeiro lugar com o Horror Elements Mod, que é um mod que adiciona elementos de terror sinistros para o nosso jogo. Já é a segunda vez que eu falei sinistro. Se você contar a quantidade de vezes que eu falo sinistro nesse vídeo, bota aí embaixo, compartilha aí. Mano, esse mod aqui é bizarro, velho. Olha isso aqui, velho. Esse aqui é um mod, né, que basicamente adiciona decorações bizarras, velho. Que isso, cara? Olha o porco. Olha o porco. O outro porco. Esse porco aqui, ele... Olha o porco. Arrancaram a parte de cima da cabeça dele, velho. Espera aí, esse aqui não é um porco não, mano. Esse aqui é o quê, velho? Esse aqui é um experimento científico, né? Não é um porco não, velho. Ah, é? É um porco com um cavalo. É, os caras precisam de uma mistura. Olha esse aqui, ó. Malco na cama. Sinistro. Olha esse vilinho aqui, velho. Eu não gostei desse mod, não. Acho ele muito brutal. Você pode ver que é pesadão, filho. O mod aí com decorações de terror muito boas, tá, velho? Olha isso aqui, velho. Botaram um cara sendo crucificado ali, cara. É, velho. Olha lá. Que bizarro. Não, não. Espera aí. Ele foi crucificado e escapou. Ah, ele tá sem pele. A diferença dessa aí é que essa aí não pode fazer nada, mas Jesus não. Jesus ressuscitou. Que mod bizarro, velho. Tem mais coisa aqui, ó. A gente tem as cabeças, né? As skulls que a gente pode colocar. Isso aí é mais bizarro ainda, tá? Não é a coluna dos caras? É, a coluna do... Aí, ó. O zumbi com coluna, filho. Ah, não. Isso eu acho que é pra ser tipo coleção, não é? Não gostei. Vamos pro outro mod logo. Porque esse aqui tá muito... Tá pesado demais, velho. Tá... Tá pesado. Tá desconfortável. Vamos embora. E o próximo aqui, ó. É o Scarecrow mod que vai adicionar aqui, mano. Só uma coisa. É um espantalho que ele vai fazer uma função muito importante. Que é o seguinte, velho. Ele vai defender sua plantação de zumbis, de creepers, de qualquer bicho, tá ligado? Vai ser... Vai ser como um espantalho mesmo. E é um mod bem simples. Que é só vários tipos de espantalho. Tudo igual, só muda a roupa, né? Foda a roupa. Eles têm uma função, né, velho? Que é defender a tua plantação pra eu não ficar cheio de bicho aqui em volta, igual sempre fica, né, velho? Pô, então tu pode ter a casa cheia de espantalho, se você quiser. Fazendo tudo. É, não sei se funciona assim, não. Acho que ele só funciona na plantação, velho. Eu acho, né? Ah... Mod de Halloween bem tranquilo, né, velho? Bem simples. Cara, acho que eu não preciso falar mais muita coisa, né? É um dos mods mais bizarros e mais grotescos dessa lista. A gente já mostrou ele aqui no canal algumas vezes, porque, cara, ele é muito surpreendente. Ele é muito tosco de... Assustador, cara. Cara, é sinistro, velho. Minecraft vira um jogo que assusta de verdade. Dá um cagaço, faz a gente cagar nas calças. Olha isso, cara. Ah, mano, aqui, ó. Aqui, ó. E aí, gostou? Ai! Moleque, esse é um mod que é muito bizarro, cara. Só tem bicho estranho, né, mano? Ai, meu Deus! Aí, ó. Esse aqui é meu DD, né? É, completamente. Mas, enfim, velho. Esse aqui é um mod de bosses, né, mano? O Scary Mobbs em Boss. Ou seja, a gente vai ter que ter muitos bosses pra gente enfrentar. Muito bizarros, como o Morcego Demônio. Bem Halloween, né, cara? Olha isso aqui, velho. Olha a cara desse bicho, filho. Pô. Tá louco, filho. Não joga isso aqui não, tá? Tenho medo. Ai, tem que quebrar aqui de pedir like, certo, mano? O like é muito importante. Vai ajudar muito o canal. Então, ó. Se você tá curtindo os mods aí, ó. Clica. Que vai ser de grande ajuda, mano. E vambora continuar o vídeo. Cara, o que é isso aqui, velho? Cara, isso deve ser bug, não é não? Mano, esse aqui é um mob, velho. Do Mutation Craft, mano. Aí, ó. Olha lá. Ah, cara. Não tem nem como, né, mano? Vou mostrar esses mods aqui, velho. Olha isso. Olha esse pillar, gente. Esse aqui é um pillar de que ele sofreu mutação. Olha como é que ele ficou, velho. Isso tá muito bizarro. Isso aqui é o quê? Que isso, cara? É uma ovelha. Teoricamente, é uma ovelha. Que isso? Mano. Esse mod... Que isso, cara? Olha o village. Olha o village. Lobinho. Ele deixou de ser dolobinho há muito tempo, né? Olha o urso, velho. Esse mod é um mod que a gente mostrou recentemente aqui no canal, não foi? É, velho. Aí, ó. Todo desligado, mano. Esse mod, ele não tava assim quando a gente mostrou, não, tá? Ele melhorou muito. Não, ele melhorou muito, velho. Ah, não, velho. Ah, não. Olha o porvo. O porvo foi de base. Não tancou. Olha lá o porvo. Ih, tavam tentando fazer um porco-aranha? Acho que sim, velho. Acho que deu merda, né, com o porco-aranha, né? Ah, não. Isso aí deve ser uma perna da mutação, né? O porco-Piglin, nossa, velho. Enfim, acho que vocês já perceberam que esse mod aqui é muito bizarro, né? Extremamente bizarro. Pô, eu gostei muito. Eu gostei muito, 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 muito. É muito bom, velho. Porque ele foca nos mobs do Vanilla, certo, velho? Deixa eles bizarros, né, mano? Curtiu bastante isso aqui. Completamente. Olha lá, mano. Olha esse Steve aqui, cara. A também, ó. Existo, velho. De novo. Ah, não. Aqui, ó. Eles têm estágios de mutação, cara. Como se estivesse se alastrando pelo corpo, é isso? Aham, isso aí. Olha lá. Aqui, ó. Esse aqui é o estágio 3, estágio 1. Eita, esse aqui tá mais feio, mano. Estágio 2. Tá. Não jogue esse mod, caso você tenha menos de 21 anos, por favor. E agora a gente tem o The Gravy. Acho que é o mod aí de estrutura, certo, mano? No caso aqui, ó. O mod no começo ele adicionava só cemitérios. Mas agora, cara, tem dungeon. Olha que maneiro seu dungeon aqui, velho. Surpreendente, filho. Do nada. A gente achou uma dungeon. E a grande, tá? Se liga, ó. A gente tem aqui essa área aqui, ó. Inicial da dungeon. A gente pode ir avançando pra uma dungeon gigantesca, filho. Tem muita coisa que vem explorar, né, velho? Ah, sete. Olha lá, ó. Que maneiro, ó. Não tinha visto que tinha tanta coisa assim, não, cara. Tem muita coisa mesmo pra gente explorar. É muito grande, velho. Tem coisa maneira aqui nos cemitérios, né, que ele adiciona. Grandes filmes de terror aí, até onde eu sei, desenhos de terror, eles começam no cemitério. Começam com um ritualzinho que as pessoas não deveriam estar fazendo, entendeu? Uma casa abandonada? Ô, louco aí, ó. Casa assombrada, filho. Que maneiro, cara. Por isso que era só cemitério, velho. Tem muita coisa, mano. Tem uma ilha voadora, velho. Do The Graveyard? É, aqui, ó. Aqui é a prisão do Lich, filho. Que isso, cara? Eita. Mano, acho que tem um boss aqui, hein, velho. Tá, a gente tá aqui fazendo um ritualzinho aqui. E agora? É, agora lá no altar você bota o sangue do sacrifício. Era pra estar de noite, bota de noite. Ai, meu Deus, funcionou. Já? A gente invocou o diabo. Ah, não. Meu Deus do céu. Cara, que mod incrível, velho. Meu Deus! Que que é isso? Caraca, moleque. Tá repreendido no nome de Jesus Cristo. Mano, como é que a gente conhece esse mod, velho? Esse mod é muito bom, velho. Muito bem feito, cara. Olha isso. Tá chovendo esqueleto. Tá saindo. Esqueleto, mano. Então, rapaziada, aprendam. Isso é um mod bem feito, velho. Caraca, velho. Enfim. O mod aí que deixou a gente surpresa de... Pô, muito bom, né, cara? Muito bom, sinistro. Não podia ficar de fora dessa lista, né, velho? Mod incrível, mano. E agora, o mod hats, velho. O mod aí de fantasia, né, velho? Pra gente poder se fantasiar, certo, mano? O mod adicionando chapéus. É muito chapéu, velho. Olha isso aqui. É muita coisa, né, velho? Vendei de óculos até, sei lá, velho. Chapéu de dragão. Aí, ó. Olha lá. Nossa, combinou muito com a tua roupa, hein? É. Mas, enfim. Vou tacar fora porque eu não gosto de americano. Tchau. Corta isso, pelo amor de Deus. Enfim, mano. Aqui tem uma verdade muito grande, ó. Tudo que você quiser vai ter aqui, velho. É o chapéu de, sei lá. Isso aqui parece do Toilet Forest, né, mano? É o mineiro. Curtiu? Curti muito. Maneiro, barbinha. Jack O'Lantern. Maneiro, né, velho? Enfim. No caso, isso aqui não é o mod de terror, né, velho? Mas é o mod de fantasia pra você poder colocar vários chapéus diferentes e... Isso aí, prontinho pro Halloween. Onde é que a gente tá, gente? Mano, isso aqui é uma vila normal do jogo, cara. Uma vila? Exatamente, velho. Olha que bizarro. E, mano, isso aqui é o mod que sempre tá no canal, mano. Eu achei que a gente estivesse debaixo da terra, cara. Não, cara. Isso aqui é uma vila normal com shader, tá ligado? Isso aqui é uma shader, velho. Olha isso aqui, velho. Ah, não é possível. Fala se o jogo não fica bizarro assim, mano. Imagina você andar assim à noite, filho. Acho que não tem como não, né, mano? Você imagina que com todos os modos que a gente mostrou agora, você andar de noite assim, cara. Ó, ó. Olha lá. E aí? Aprovado? Eu quero ir pra casa. Então, mano, isso aqui é a seus, né? Sonic Unbelievable Shaders. Você vem aqui, ó. Tem aqui, ó. Pause Processing Settings. Você vai baixar. Expositive pra 0.5. Gamma pra 0.7. E Luminance Gamma pra 0.7. E vai ficar assim, velho. Vai ficar sinistro de jogar, velho. Vai dar medo, né? E agora a gente tem o nosso queridíssimo Born in Chaos, que não dá pra ficar de fora desse ano. Porque, cara, é um dos melhores mods de Halloween, de terror, de todo o Minecraft. Não só por causa da quantidade de bosses que ele aciona, mas por causa da qualidade desses bosses também, né? Aí, velho. Olha isso aqui, mano. O bicho fica invisível, filho. Olha lá, ó. Ele some. É um mendigo. É, só parece o olhinho, mano. Sinistro, velho. Sinistro. Aqui, sim, tudo, né, cara? Aqui, ó. A gente tem esqueletos gigantes, a gente tem o zumbi com uma porta de ferro na mão, velho. A gente tem muita coisa aqui, ó. Olha lá, o zumbi com uma armadura demoníaca. Tem um litzão. O zumbi palhaço. O litzão aqui, ó. Olha que maneiro, velho. E tem um boss. Aí, ó, Jack o Lantern. E esse cara aqui tem três fases, se liga. Fase dois, tá ligado? Que ele sai do cavalo. E fase três. Porque ele perde a cabeça. É. A terceira, no caso, é só a cabeça dele te dando tiro, né, mano? E é isso aí, velho. É um mod aí que não podia faltar, porque a gente sempre mostra aqui no canal, velho. Porque são mods de muita qualidade. São mobs incríveis. E não podia ficar de fora, certo? E agora a gente tem um viral da internet, que é o Cave Dwarler. Que basicamente é um bicho bizarríssimo. Que vai ficar perseguindo você enquanto você estiver minerando. Você vai começar a ouvir uns barulhos esquisitos. Ele vai começar a te perseguir. E aí, do nada, ele te encontra. Começa a correr atrás de você. E é a coisa mais bizarra, assustadora e medonha que você já viu no Minecraft. E aí você morre. Não, mas calma aí. Antes ele fica te stalkeando, né, velho? Ele fica te observando de longe, tá ligado? Sim, de longe. Padrão Aerobrine, filho. Ele ficou pata, moleque. E o último, né, é a Bewitman, que você pode matar Satanás, velho. Você quer uma mod vela que isso, velho? Não, né? Você pode matar o diabo e... Vambora, né?